E o governador José Ivo Sartori disse hoje que a Secretaria da Segurança não tem condições de ceder policiais gaúchos para reforçar a segurança das Olimpíadas. O pedido havia sido feito pelo Ministério da Justiça com o objetivo de compor a Força Nacional que vai atuar durante os Jogos do Rio de Janeiro. Nós não temos como autorizar a retirada de nenhum policial da atividade de rua. Espero, evidente, a compreensão do Ministério da Justiça, do governo federal. O Rio Grande do Sul não vai ceder policiais para as Olimpíadas. Claro que isso não impede outras formas de colaborar, de ajudar e de contribuir. Nossa prioridade absoluta é a segurança dos gaúchos. E nós, particularmente, defendendo sempre os interesses das gaúchas e dos gaúchos.